Música A italiana tá do xamão Sangue, sangue, sangue Eu sou louco, vou de América Tenho de torcer até morrer Nosso brasinha, querido, cara Ainda quiseram botar uma águia, tem nada a ver Nosso brasinha Eu gostava de fazer o gol é de lateral, dar amigué assim, aí um corria na frente eu ia lá e baleia. Lá na frente dizem que não vão ver o gol. Cara, eu lembro da senhora que eu faço isso hoje. É normal que seja igual. Três a dois, vai sair um quarto gol daqui a pouquinho. Trinta minutos. O que é isso meu filho? Eu não pensei nem isso não. Eu baixei a boada. Ele jogava demais, né? Equipe da pelada como ela é, está aqui hoje no Bar da Eva, com o Edu, que todo mundo sabe. O Zico era pequeno, mas todo mundo fala que se tivesse um paro ímpar com os dois na mesma idade, ele era escolhido na frente do Zico. Queria saber, Eduzinho, onde é que você jogava pelada? Bom, antes de mais nada eu prefiro dizer que o grande mestre da família já não está mais aqui presente, que foi o Antunes. O Zico realmente ultrapassou todas as expectativas, mas nós da família sabíamos que era pule de 10, que ele seria o que realmente foi, né? Não precisava ser um profeta para ter viabilizado, né? Ter tido uma visão de tudo aquilo que realmente ele representou para o futebol brasileiro. As nossas peladas, evidentemente, as primeiras, os primeiros pontapés que nós demos, foram na rua do Silvio Barbosa. A rua ainda era de terra batida, ainda tinha aquelas balas baterais, antes do calçamento da rua, e posteriormente mesmo com a rua calçada, continuaram as peladas, entendeu? Então, o Quintino foi o grande laboratório, a grande universidade da família Coimbra. E vocês chegavam a jogar campeonatos no aterro de juventude? Olha, tem uma história muito interessante, né? Eu já estava federado ao América, o Antunes do Fluminense, então nós não podíamos jogar. Mas o Zico participou, ficou um dado interessante. O Zico não tinha idade para jogar, mas ao que foi contado, ele conseguiu uma permissão. Eu não sei se a própria organização do evento, já conhecedor das virtudes dele, lhe deu uma credencial com uma idade acima do que ele tinha, né? Então foi a... O Juventude participou com a presença do Zico. Depois que você começou, você chegou a participar desses Jogos de Futebol do Salão contra o Vila e Sabel. Como é que era isso, essa fase? Eu tive um paralelo às peladas de rua, aos jogos da Lucina Barbosa, que o primeiro nome do time foi Lucina Barbosa, que era uma camisa Batafoguinho. E posteriormente o Juventude, eu jogava por tudo quanto era time do bairro. Era o São Jorge, era o Mocidade. Convidável eu estava presente. Qualquer participação de qualquer bairro, né? Jogos de Várdia, a gente não dizia nunca não. Então estávamos sempre presentes, entendeu? Que dão muito orgulho. E foi o grande aprendizado que nós tivemos. E você já jogou com o Dr. Álvaro? Como é que é a nota do futebol do Dr. Álvaro? O Álvaro me acompanhou no meu início de carreira como treinador e ele participava das nossas peladas. Ele tinha uma participação muito efetiva. Jogava pelo lado direito, apoiava bem, tinha uma velocidade espantosa. Mas deixava a desejar na hora da conclusão. A gente tinha que driblar um, dois, três, quatro. Quando o goleiro saia, a gente dribrava o goleiro. Agora vem Álvaro, faz o teu. Era assim que ele participava. Eu tive a oportunidade de participar até de um coletivo na época do Edu. O Edu sempre foi um cara muito aberto e de diálogo. E permitiu naquele dia que eu participava. E isso aí me marcou até hoje. Ter participado do coletivo com os atletas do América de campeões de 82 e da Taça Rio também de 82 e 83. Então foi um momento muito especial pra mim. E o momento principal foi ter conhecido essa figura maravilhosa. Um cara que deu uma dinâmica totalmente diferente. Eu tive com uma velocidade incrível, com jogada ensaiada, com tudo que o técnico tem que produzir. Eu trabalhei com vários técnicos, mas pra mim o Eduzinho é o melhor. Uma vez o Evaristo Macedo, o pai estava doente, teve que ser substituído. Aí na época o Espezinho Neto me perguntou qual o técnico que você trabalhou, que você conhece, que você acha que é o melhor do mundo. Pra mim o melhor do mundo é o Edu. A Edu foi pro Iraque e também teve uma carreira vitoriosa lá. E essa pessoa maravilhosa, é o irmão, será bacana pra caramba. Eu e Álvaro temos uma empatia muito grande, né? E muitas histórias pra contar, né? Muita coisa, muita coisa. Mas não pode ser contada alguma. Não pode contar toda, né? Tem que contar toda, né? Tem que ser assim... Um óper. Um óper, um óper.